Rita, Santa Rita, em nossa caminhada ajuda-nos a perseverar com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, primeiro dia da nossa novena, dia 13 de maio, nós vamos, nesses nove dias, meditar um pouco sobre a vida de Santa Rita, o seu exemplo de mulher orante, que é o adeus, cheia de fé, que fez da oração um grande sustento nos momentos mais difíceis, fez com que ela não esmurecesse, não perdesse a fé e vencesse todas as batalhas impostas pela dureza desta vida. Venceu em Deus e nós queremos a seu exemplo e com sua intercessão fazer o mesmo. Então, neste primeiro dia da nossa novena, queremos meditar um pouco sobre o seu nascimento. Santa Rita de Cássia nasce dentro de uma família cristã. Seus pais, Antônio e Amata, sempre muito zelosos, virtuosos, fervorosos na vida, nos daram os relatos da sua canonização, os relatos obtidos pelo povo daquela cidade que conheceu a família. Santa Rita, seus pais sempre foram pessoas de bem, pessoas que sempre demonstraram o que é verdadeiramente ser cristãos, pessoas que estavam sempre na igreja e também se narra muito a caridade praticada por Antônio e por Amata. E assim como tantos outros santos e figuras importantes da Bíblia, é também nos narrado o nascimento de Santa Rita. Fora homens, Antônio e Amata sempre querendo formar a sua família, mas parece que Deus tinha algo preparado para eles e os anos iam se passando e os pais de Santa Rita envelhecendo e sem os seus filhos. Contudo, isso nunca foi motivo para perderem a fé ou esbravejarem contra Deus, mas pelo contrário, confiantes no Senhor. Ficaram firmes, atentos às promessas de Deus. Uma coisa que chama muito a atenção é que meditavam sempre na paixão do Senhor, coisa que depois sua filha Santa Rita irá também seguir os caminhos. Até o dia então que nós vemos Amata engravidar. Pouco antes de gerar a vida, nos conta os relatos que Amata teve um sonho, onde Deus que dizia que teria uma bela filha, uma filha cheia de virtudes e seria conhecida por todo o mundo cristão. Amata meio sem saber se isso era um sonho ou uma profecia, um anúncio do céu, mas sempre confiando em Deus, ficou firme. Quando vai então nascer Santa Rita, mais uma vez tem a mesma revelação, confia a Deus a vida de sua filha. No ano de 1381, no pequeno povoado de Roca Porena, povoado poucos quilômetros, dois quilômetros distantes da cidade de Cássia, nasce Santa Rita. Quatro dias depois do seu nascimento, é levado à cidade de Cássia, à paróquia de Santa Maria, aonde é batizado. E ao voltar do batismo também nos relata a sua biografia, a biografia contida lá em todo o processo de sua canonização, que se deu algo maravilhoso. Enquanto os pais, os padrinhos de Santa Rita festejavam, a menina já cansada da viagem, tanto ser paparicada, pegada no colo pelos adultos, dorme no berço. Quando se dão conta, percebem que um enxame de abelhas brancas estavam ali ao redor de Santa Rita. Quando a mãe chega tão próxima, afinal de contas, preocupada com os insetos, ela percebe que as abelhas não ferem Santa Rita, pelo contrário, de forma muito delicada, despejam o mel dentro dos seus lábios, enquanto a santa dormia no berço. Algo já havia acontecido também com outros santos, como por exemplo, Santo Ambrósio, grande pregador da palavra de Deus, com a sua pregação, converteu a tantos, dentre eles Santo Agostinho, São João Crisóstomo, outro mestre da palavra, da conversão. Assim, em Santa Rita também, neste episódio, nós vemos que da sua boca sairá a doçura da palavra de Deus. Como nós veremos ao longo desta novena, faz com que acalme o coração de tantos que a buscam nas tribulações. Nós, irmãos e irmãs, percebamos na vida dos pais de Santa Rita, esta constância, esta esperança que não decepciona, colocar a nossa vida em Deus, Ele sabe o melhor que Ele sempre espera para nós. Como Santa Rita de Cássia, possamos nós também, sermos flores perfumadas no meio dos espinhos deste mundo, que atraem essas coisas boas e que dão aos outros doçura, como ela vai fazer ao longo da sua vida e que se ficou manifesto deste sinal das abelhas desde pequeno. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.